Você viu no episódio anterior. Suporte as equipes médicas para atender em casa os pacientes que não podem ir até a unidade. Cadastro biométrico inteligente para unificar prontuários e receitas e dar mais agilidade ao atendimento. Construção de unidades de referência com estrutura para exames laboratoriais e de imagens para apoiar as unidades básicas de família. Está no ar. Canal 77 Manaus. Episódio 4. Infraestrutura. Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes e segundo o IBGE está entre os municípios que mais crescem no Brasil. Isso porém costuma ser usado como desculpa pelas administrações para justificar a falta de infraestrutura. Mas com Henrique, o tamanho de Manaus vai ser motivo de orgulho. Enquanto uns dizem que cidade grande, problemas grandes, eu prefiro pensar que quanto maior a cidade, maiores as soluções. Com o mesmo recurso que é usado hoje, dá para fazer com muito mais, porque dinheiro tem. Falta usar bem. Não sei, por exemplo, o que é pior. O asfalto de qualidade ruim que a atual prefeitura fica colocando e recolocando ali no V8 e nas mesmas áreas centrais da cidade. Ou a falta do asfalto nas ruas dos nossos bairros. Sem falar no caso da Eduardo Ribeiro, onde 9 milhões de reais foram gastos para tirar o asfalto e colocar pedras que prejudicaram a acessibilidade. E numa Manaus inteligente, você vai ver também que não precisa parar o trânsito com obras se já existe tecnologia para fazer intervenções sem atrapalhar o fluxo de veículos. Entre as propostas de Henrique para a infraestrutura, está o enterramento da rede elétrica, dando mais espaço e áreas de lazer para os pedestres e mais segurança com a redução dos fios aéreos. A retomada dos distritos de obras nos bairros. A criação de um calendário de manutenção das obras públicas para reduzir a necessidade de reconstruções. A automação dos serviços periódicos com a adoção de equipamentos compactos modernos, como varrideiras, pavimentadoras e recadoras. Com tecnologia, vamos melhorar as condições de trabalho de nossos servidores e aumentar a produtividade da prefeitura. Por mais calçadas, mais parques, mais áreas de lazer. Bora de 77? Eu conto com você. E no próximo programa, segurança. Um grande abraço. 77 é Henrique Prefeito, capa bom de atitude, de respeito. Não tem conversa nem xilique, agora é a vez de Henrique, é Manaus que vai ganhar. 77 é Henrique Prefeito, capa bom de atitude, de respeito. Não tem conversa nem xilique, agora é a vez de Henrique, é Manaus que vai ganhar. Para ver mais, acompanhe nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat e no seu celular.